É isso aí pessoal, domingo 12 de outubro de 2014, Santos, Avenida General Francisco Glicério e as obras do VLT. A gente está aqui numa área que é o cruzamento da Avenida Francisco Glicério com a Avenida Anacosta. Aqui tem vários pontos que a gente deve ressaltar e são pontos assim que de bastante interesse. Olha, vou começar por exemplo, vamos aqui chegar pertinho da Avenida Anacosta e vou mostrar para vocês um detalhe que vai ser uma exclusividade da cidade de Santos com relação a muitas cidades do mundo. Vocês reparem aqui os fios do Trolleybus, porque aqui nós temos o Trolleybus da linha 20. Hoje é domingo, infelizmente a gente não vai poder mostrar nenhum Trolleybus cruzando. Aqui é Glicério, mas os trilhos, aliás os fios, os fios Trolley do Trolleybus vão ser a nossa testemunha. Então o VLT vai passar aqui, nesta pista atual dos carros. Ou seja, a gente vai ver o cruzamento de dois meios de transporte movidos a eletricidade. O Trolleybus e o VLT vão se cruzar aqui. E o VLT também usa os cabos aéreos, a fiação aérea. Então vai ser interessante, porque os fios do VLT vão passar por aqui e vão cruzar com essa rede aérea do Trolleybus. Então a gente vai ver como é que vai ficar isso em breve, esse cruzamento, que deve estar sendo bem estudado, né? Porque não é uma coisa comum, né? E no centro de Santos a gente vê esses cruzamentos de fiação de bondes e do Trolleybus. Já foi resolvido. Agora aqui a gente vai ver, mas é lógico que em outras partes do mundo existe isso, essa situação. E deve estar sendo feita essa análise. Então, vou mostrar um pouquinho do antes e do depois. Glicério, as obras aqui a gente já vê, olha só, preparação da nova pista de carros, porque os carros vão passar por aqui. Um outro ponto interessante a ser destacado nesta área é justamente aqui, a histórica estação da Avenida na Costa da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Nesta área aqui, repare que foi preservada a fachada da estação e olha só que interessante, olha. Aqui são as portas de grades, né, que os passageiros desembarcarem, né? Então a área de desembarque continuou preservada. E aqui onde funciona a estação da cidadania, onde há cursos, exposições. Mas o importante mesmo foi ter preservado este pedaço aqui importante. Olha, o relógio funciona, de fato são 11h23, né, nesse tamanho de domingo. E a gente vê aqui. Só que, vamos dizer assim, acaba por aqui. A estação, né, quer dizer, a estação preservada, mas não há mais trilhos nem nada. E o VLT também não vai ter nada a ver com essa estação, porque ele vai passar do centro da avenida. Então, vai continuar sendo uma estação, é uma espécie de museu. Uma preservação histórica que é importante, claro, para registrar a memória ferroviária brasileira. Porque a estrada de ferro Sorocabana foi uma das principais estradas de ferro do Brasil. Então, é isso aí pessoal, mostrando aqui um pouquinho do aspecto atual da avenida. Para no futuro a gente ver como era antes, né, a avenida na costa. Hoje é domingo tem a feira livre, né, que vai ser deslocada daquela pista, obviamente. Porque o VLT não tem como mudar, né, a rota. Então, provavelmente a feira vai passar para a pista de cá, ou para outra pista, ainda não sei. E, voltando aqui para ver, as obras da construção da nova pista, novas faixas de rolamento para os carros, ônibus e caminhões. Aqui já está sendo moldada aqui, né, olha só. Tem até uma curva ali, provavelmente para você entrar para o supermercado, para o hipermercado extra. Tem aquele desvio. Enfim, é isso aí pessoal, obras do VLT da Baixada Santista em andamento. E a gente registrando aqui, para comparar no futuro, né, como é que era antes e como é que é hoje. Ok? É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.